A explicação da inexistência do tempo Edi Jardias de Vasconcelos O tempo não é o tempo Pelo fato do referido ser O instante A continuidade do momento A eternidade do presente Portanto, a não existência do passado Do mesmo modo em referência ao futuro Com efeito a única existência O fundamento do movimento A reconstituição de todas as coisas Em suas destruições Entretanto, o que acontece É a negação das negações Em suas mortes contínuas Então, imaginamos o tempo Como se fosse geométrico Todavia o tempo É a ideologização Da geometrização O que é a eternidade A não ser a natureza Do instante Do instante Como pensar o tempo O tempo Sendo Passando A não serem As coisas Reconstituídas Entretanto Entretanto O tempo Não entende as Reconstruções A não serem A não serem Através Das Destruições Com efeito O tempo É a Mecanicidade Da negação Da própria Ideia Com percepção Do conceito Sendo assim O tempo É o seu conceito Não existente Pensamos O presente Como o tempo Pelo fato de ser O momento Das Reconstruições No entanto A morte É a Afirmação Das Destruições A continuidade A continuidade Dialética Dos antagonismos Permanentes Edjar Edjar Dias Divas Gonçalos Deux Amor